Tudo que sobe e desce, tudo que entra sai Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais Tudo que nasce morre, tudo que vem se vai Hoje morreu o sonho, que ele descansa em paz Não temos controle, o tempo é ligeiro Na estrada da vida somos passageiros Mas que Deus guarde cada estrela mais o céu As lembranças ficam, não tem como voltar Naquele momento, naquele lugar Aquele sorriso jamais irá de novo Onde estiver, glória por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que passou do meu lado Estará pra sempre marcado Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que vem tem que ir É a lei da vida É a lei da vida Não é feita por mim Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim O meu amor não vai ter fim Tudo que passou do meu lado Estará pra sempre marcado Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que vem tem que ir É a lei da vida É a lei da vida Não é feita por mim Obrigado.